E hoje é o dia de um astro pop, ele faz sucesso no mundo inteiro. É tão conhecido quanto os Beatles ou o Pelé. Em 70 anos de história já vendeu quase 20 milhões de cópias. Nós estamos falando do Fusca, um carro criado lá na Alemanha de Hitler, mas que conquistou uma legião de fãs usando outras armas. Foram dois anos e meio de expectativa. Muito dinheiro investido e até consultas a especialistas do exterior. É como esperar o nascimento de um filho? É como esperar o nascimento de um filho. Demorou dois anos e meio, muita procura, internet, feira das pulgas. Esse filho tem um nome, Bolinha de Creme. Um orgulho para o paizão coruja. Aqui dentro nós temos um acessório que é um relógio dos anos 50 e 60, 70 também. E aí tem mais acessórios, a Bolinha de Creme, o tapete importado. Daqui o Leandro e o Bolinha de Creme vão para o Anhembi. Hoje é dia de festa. E lá vem os primeiros convidados. Quem também chega por aqui é o criador do Dia Mundial do Fusca. Cadê o Fusca? Acontece o que? Você está me achando com cara de louco. Eu vou tirar a rosinha agora com esse tempo. Chuva, garoa. Não saiba nem atada. A ideia de criar o Dia Mundial nasceu em um congresso na terra do Fusca, a Alemanha. Cheguei lá, montei a minha bandeirinha do Brasil no palco e veio um ensate. Que tal fazer o Dia Mundial do Fusca? Foi uma aclamação geral. Além de saber detalhes do seu próprio carro, esses apaixonados sabem tudo sobre a história do Fusca. O projeto do Volkswagen, em português, carro popular, começou para valer em 22 de junho de 1934, quando o engenheiro Ferdinand Porsche assinou um contrato com o governo da Alemanha para produzir um protótipo do que viria a ser o carro mais vendido do mundo. O Fusca foi criado por um pedido de Adolf Hitler nos anos 30. E era para ser um carro acessível a todo o povo alemão e além de tudo ser um carro resistente, ou seja, um carro que não quebrasse. De lá para cá, o Fusca percorreu um longo caminho até virar um ícone pop. Com o presidente Juscelino Kubitschek, ele ganhou pose de carro oficial na inauguração da primeira fábrica da Volkswagen no Brasil, em 1959. Para os foras da lei, ficou na lembrança a temida baratinha, o modelo preto e branco usado pela polícia. Foi o carro que botou o Brasil sobre rodas. O Fusca deixou de ser fabricado no Brasil em 1986. O então presidente Itamar Franco ressuscitou a ideia do carro popular em 1993, mas durou pouco. Três anos depois, o Fusquinha definitivamente entrava para a história. E vender! Não, jamais. E por hoje é só uma ótima noite para você e até amanhã. A seguir o Metrópolis, o Festival Internacional de Teatro e de Animação e a entrevista com o dramaturgo espanhol José Sinisterra. Boa noite para você. A gente volta amanhã às nove. Até lá. Tchau. Tchau.